Ok, sobe! Ai, meu Deus! Beleza, eu subi. Me dá um segundo. Acha alguma coisa que eu posso usar pra subir? Aqui, olha a cabeça! Resolvido. É, tem que ser aqui. Bingo! Segure-se aberto enquanto eu pego. Por que eu não pego? Por que você não confia em mim? Na verdade... Eu confio. Anda, vamos sair daqui. Esquizo, eu só queria dizer obrigado. Não, não, cara. Por ter vindo aqui comigo. Jesus, só! Não, é sério. Quer dizer, a gente não foi exatamente bem recebido no Lago Lost. Só, esquece isso, tá bom? Beleza. Esquizo quando a gente voltar pro acampamento. Por que não... O que tá fazendo? Era o único jeito! Eu cago-lhe-se. A CIDADE NO BRASIL Achei que os Reapers não tinham nomes Estamos no caminho Meus seguidores Meus seguidores abdicaram dos nomes deles Menos eu Por enquanto Carlos Jesse Você lembra? Jesse, mas que merda Eu mantive o meu nome E mantive minhas lembranças De como você E o Buser E o Jesse e Jim me seguraram Quando Jack meteu Uma tocha nas minhas costas Isso foi há muito tempo A gente não sabia Ah, sim Eu me lembro dos gritos Tudo bem Também lembro de outra coisa Que aprendi aquele dia Uma coisa Importante Tudo em você Tudo que Faz de você Quem você é Pode ser arrancado com fogo Até que não sopre nada Além do seu nome É isso que os frenéticos são, sabe? Também aprendi isso É por isso que precisamos ser iguais a eles Ok Vamos fazer isso Ou vai falar até me matar Ah Vamos fazer isso Digo Sem John Mas não vamos fazer isso sozinhos Não é? Não Isso Isso Não vamos fazer isso Sem o Buser Vamos Temos que terminar isso juntos Nós três Ah, sim Um já foi E agora? Só falta uma dúzia por ali Talvez mais Quais as chances De nós três Você Eu e o Buser Estarmos vivos E nos reencontrarmos No fim do mundo Que caralho Você fez com o Buser? Ele ainda não está aqui Mas vai estar Logo, logo É você Eu vi quando te trouxeram Lisa Não Meu nome não é esse Estou no caminho Não tenho mais nome Ninguém aqui tem Todo mundo Que eu amava Morreu Lisa Me escuta Você sabe Por que queremos Ser como eles? Como os frenéticos? Não É porque eles não se lembram Do que eles perderam Quem Eles perderam Eu Estou faltando Não Liza! Liza! Sinta! 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 Ela corre da minha unidade! Ela corre da sua alma! Sinta! 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 Vou te ajudar! Aqui é o caminho! É uma chance! Não vou te ajudar a achar o caminho! Vai te deixar livre! Seu corpo... Mentira, Lulica! Tá bom, Chester! Não vou te ajudar! Está sentindo, Adams? Os cortes! Eles cortam o seu novo corpo! Eles te deixam com uma mente única! Os cortes não profundos... Eles cortam o seu nome fora! Eles te deixam com a mente única! Aqui! Descobri onde eles guardam as coisas! Seja livre! Vamos te cortar pra você ser livre! Eles cortam o seu nome! Ora! O caminho para a liberdade! Sinta! Resolvido! Resolvido! Fogueira! Cadê a merda da fogueira? É uma fogueira! Não deve ser difícil de achar! Deve ser difícil de achar! Tá ali. Agora cadê minhas coisas? Esse tem que ser esse. Bem... Eu fico com isso. Eu tenho uma pergunta. Qual é o esquema? Vocês arrastam as pessoas pra cá, fodem com elas, roubam as paradas delas, e depois pegam tudo e jogam na fogueira? Esse é o plano? Jesus Cristo. Ah, oi. Eu tenho mais uma pergunta pra você. Caramba, meu colete. O quê? Meu colete, minha jaqueta de couro, a minha jaqueta. Quem pegou? Não sei. Ok. Espera, espera. Ele acabou de sair. Ele pegou e saiu. Junte-se a nós, irmão. Isso. Pra qual lado? Ele acabou de sair. Aqui. São reszinhos. Vem. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. E aí? Me faz um favor, tira essa merda. Vamos cortar a sua alma! Valeu. Rebaixado, cuzão! Não! 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 Você nunca será escolhido! Não! Não! Lisa, me escuta. Ok. Eles sabem que você me libertou. Aqui não é seguro. Então vem comigo antes que... Não! Beleza! Não precisa vir, mas você não pode ficar aqui. Você tem que fugir porque eles vão te matar. Você entendeu? Sim. Vai! Beleza, escuta. Corre o mais rápido que puder. Fique longe das estradas. e não pare por nada. Vai! Sigo o Carlos! Peguei. Até que enfim. Jesus! Booser! Você tá aí? Sim. Booser! Você tá aí? Booser, se tiver me ouvindo. Olha. É o Esquizo. Ele me ferrou. Os Reapers! Booser! Eles estão vindo! Avisa o Iron Mike! Boa! Boa!